Música 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 Mário Música Eu sei o que eu quero dizer? Eu sei o que eu quero dizer? O que você achou? Porque eu sou não pássaro Eu sei, certo? Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Mas não é de mim O que você acha que é? O que você acha que é? Eu acho que é Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei, eu gostei Eu gostei Eu gostei Não, eu estou muito bem Ele não foi muito, então ele não foi Mas não é que isso É Eu não sei Eu não fui a puse Eu quero que você cheguei Eu acho que você não está Eu peguei Eu sei lá Eu tenho que ser Tchau, tchau. 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 Não! Não! Fiquei! Eu não me importo! Não me importo! Eu não me importo! Eu não me importo! Eu não me importo! Eu não me importo! Você é triflado, deceitado Você é triflado, me Caja você! te threatening Cuba! Você se tornou forte, Cody象, Deite! Deite! CREAR! Joana! Take that to your grind cookie You're tracing the seed and the strangling wreaths Falling up with your bones The turban you rock and you faggot you clean Take it to your grind cookie Hey, 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 hey Turn the fuck out, bitch Hey, let down, yeah I think don't pay much Now you know we camped up with rich love You know the pose Try to bring some of the clutch The name of Dutch We pick a leg, we don't want that bitch I think don't pay much Naomi Campbell We help with fresh love We know the pose That front of the face I'm a clutch Banana Dutch We pick a leg, we don't want that bitch Call it mystery Cocaine, cake, never cocaine She's real prostrate that pussy What's I think we should care Oh, what am I talking shit now Girl, I'm talking a big scale Root, limited Whoa But that's a bad piece $100,000 Yeah, yeah And we smoking, oh They care Lifestyle They go black Mother Femacy So you Know Living Yeah The rest of the base Burk 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 Chili Trace Coat Chili And the beat Like this Call up Donatella Tell her Send her Heli Tell them Butter Chocolate Millie Shout out to all the Tell her She's so dumb She ain't even know it You're so dumb You are so dumb And you ain't even know it She's so dumb And you know what? O que é isso? 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 O que é isso?